7, 4 tempos parados, 1 fazendo força na lombar para cima, abdômen e pés, e braço até o ponto 5, resiste 6, desceu 7, e vai repetir, e 1 força nos pés, pernas, 3, 4, cor de braço, 5, 6, volta, 7, 8, fica mais 4, 1, 2, 3, 4, no ombro, 5, em cima, 6, no ombro, 7, 8, mais 4, 1, 2, alonga a coluna, 3, 4, no ombro, 5, em cima, 6, 7, 8, os pés, meia ponta, 1, flexiona, 2, meia ponta, 3, e 4, e braço, no ombro, 5, em cima, 6, 7, desce, 8, repete, meia ponta, 1, flexiona, 2, meia ponta, 3, estica, 4, e no ombro, 5, em cima, 6, 7, só o direito, com cabeça, meia ponta, 1, flexiona, e voltou, e voltou de novo direito, meia ponta, flexiona, meia ponta, estica, e braço ao ombro, 1, 2, em cima, 3, 4, no ombro, 5, 6, embaixo, 7, e pé esquerdo, meia ponta, 1, flexiona a cabeça, meia ponta, 3, estica, 4, meia ponta, 5, flexiona, 6, 7, estica, 8, e braços, 1, alonga as costas, 2, em cima, 3, 4, 5, 6, embaixo, 7, e vai fechar tudo, fecha, 1, 2, fica, 3, 4, estica lá embaixo, 5, fica, 6, fica, 7, fica, fica, 1, 2, 3, 4, voltou, alongando, 5, 6, abre o cordebra, e de novo, e fecha, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, e fica, 1, 2, 3, 4, e voltou, 5, 6, abriu, vai repetir, abraça, 1, 2, junta bem as pernas, 1, 2, 3, 4, e desceu, 5, 6, 7, 8, fica, 1, 2, 3, 4, e voltou, 5, 6, abriu, vai repetir, abraça, 1, 2, junta bem as pernas, 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 1, 2, junta bem 1, flex, parte, 2, aloca, 3, dedos, 4, e 20, parte, aloca, 7, desce, 8, encaixa, 1, abdômen, 2, braço, vira, relaxa as costas, força no abdômen, 6, 2, sete, esquerda, 1, e flexiona, 1, 2, dedos, aloca, 3, 4, flexiona, 5, 6, aloca, 7, desce, 8, abra os braços, vira, exercício, pode repetir, 4 vezes, senta a perna. Os braços na direção do ombro, lombar lá no chão, perna direita, subiu, 1, devagar, 2, 3, chega a 4, andeor, 5, 6, andedã, 7, 8, andeor, 1, 2, meia ponta, 3, flexiona, Desce, andeor, 5, 6, estica, 7, fechou, 8, esquerda, 1, vai alongando, 2, lá para o teto, 3, 4, andeor, 5, 6, andedã, 7, só mexe a perna, e andeor, 1, 2, meia ponta, 3, flexiona, 4, desce, andeor, 5, 5, 6, estica, 7, as duas pernas, e lombar no chão, 1, 2, 3, 4, andeor, 5, 6, meia ponta, 7, flexiona, 8, andedã, 1, 2, meia ponta, 3, 4, desce resistindo, Sem bater a perna no chão, e subiu, 1, 2, e subiu, 3, 4, força no abdômen, 5, 6, 7, 8, e sentou, 1, 2, por debra, 3, 4, sustenta, 5, 6, 7, E, 1, 2, pegou lá atrás, 3, 4, e puxa, 5, 6, sobe o tronco, 7, 8, e solta, sustenta, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, e 7, perna esquerda, e 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, e sustenta, 1, 2, sobe as costas, abaixem os ombros, e 5, 6, 7, desceu, 8, e pega 1, 2, 3, subiu, 4, fica 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, esticou atrás, pôs o braço, 7, e costas, cambre, 1, 2, fica 3, 4, desceu, 5, 6, 6, 7, 8, subiu, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, e braço e perna, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, e braço e perna, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, desceu, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 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 4, para flex, 5, 6, 7, 1, fico, 1, 2, aumento, 3, 1, subindo, 5, 6, desceu, lado do braço, flex, para lelo, sobe, perna de paz, para lelo, flex, desceu, flex, braço, pé, Volta Tem o pé em cima do seu pé Desceu, estica as duas Sobe Flex A más E vai, tem Assim, é a pé A onda Sobe Desce, paralela Estica os pés E abre para lembrar Até terminar Voltou Seis Sete Oito E por cima, devagar Um, resiste, coluna Três Quatro Volta Cinco Seis Sete Perna direita E um Alonga Dois Três Quatro Cinco Seis Voltou Sete Esquerda Pega Um Dois Estica Três Bem à frente Cinco Seis Voltou Sete Sete Oito E Fica Três Alonga bem a lombar E volta Cinco Força na virilha Mais uma vez E um E um Dois Três Quatro Cinco Seis E Abre Estica Abre tudo Fica Sustenta Senta Senta lá Bumbum lá no chão E alonga a lateral Um Flex Dois Três Quatro Quando voltar estica Pé Seis Fica Sete Oito E pro outro lado Flexiona Um Dois Três Quatro E volta Cinco Seis Por debra E vai Forçando a virilha Um A diagonal Dois Três Quatro E Cinco Seis Volta Sete Oito E foi na frente Deitou Dois Três Quatro Fica Cinco Seis Sete Oito Fica Um Dois Três Quatro Passou pra frente Cinco Seis Forçando a virilha Lá atrás Oito E Virilha Dois Três Empurra o joelhinho Quatro Cinco Seis Sete E o sete Oito E lança Um Dois Três Quatro Cinco Abriu Seis Passei Sete Trocou Oito E a Um Dois Estica o joelho Três Grand batman Cinco Seis Sete Trocou E lança Um Dois Três Quatro Cinco Abriu Seis Fechou Sete Abre Oito E um Abriu Dois E três Ficou Quatro Desceu Passei Trocou E vai começar Tudo Para a Esquerda Dois Dois A CIDADE NO BRASIL